Três Conselhos Importantes das Recomendações da Profecia Abur-Ara, Allah esteja satisfeito com ele, disse, o meu amigo aconselhou-me três coisas para não abandonar até morrer. Jejuar três dias todos os meses. Oração depois do nascer do sol. Orar o ítero antes de dormir. Diz nos comentários se aderiste a elas ou algumas delas.